Fábio Rodrigues e Bandaeros, os fenômenos do Arrocha A cômodo enchendo, os dedos tremendo com vontade de ligar Já tô com medo de me rejeitar Não fala não pra mim, bebê, se não me amarro de beber Nessa força que eu tô, não dá, é só você pra me salvar Não fala não pra mim, bebê, se não me amarro de beber Fala que ainda sou o seu amor, ô menina me ajude por favor Ô bebê, sinto falta de você aqui, você entrando, ficando, beijando Essa boca que é só sua, igual você não acho nem na terra nem na lua Bandaeros chegou pra ajudar Gumberto e Ronaldo Atende o coração desse pobre coitado Não fala não pra mim, bebê, se não me amarro de beber Nessa força que eu tô, não dá, é só você pra me salvar Não fala não pra mim, bebê, se não me amarro de beber Fala que ainda sou o seu amor, salva o meu coração, por favor Oh bebê, sinto falta de você aqui, você entrando, ficando, beijando Essa boca que é só sua, igual você não acho nem na terra nem na lua Bandaeros chegou pra ajudar Gumberto e Ronaldo Atende o coração desse pobre coitado Não fala não pra mim, bebê, se não me amarro de beber Nessa força que eu tô, não dá, é só você pra me salvar Não fala não pra mim, bebê, se não me amarro de beber Fala que ainda sou o seu amor, salva o meu coração, por favor Fábio Rodrigues e Bandaeros, os fenômenos do Arrocha Sobraram as máquinas da briga, da separação Ficaram os cacos de vidros e as flores do chão Se eu tivesse abaixado a voz, talvez hoje seríamos nós O mês, quatro, dia tentando, era nada de me atender Outras bocas fui desenganando, coração quase pala de tanto sofrer Eu fujo com o mesa de vá pra tentar te esquecer Citado numa cadeira de aço e pego, já te bebendo Cada copo americano aumentava o meu sofrimento Pensei até ter esquecido da nota naquela hora Até ver o seu nome escrito na lata de Coca-Cola Numa cadeira de aço e pego, já te bebendo Cada copo americano aumentava o meu sofrimento Pensei até ter esquecido da nota naquela hora Até ver o seu nome escrito na lata de Coca-Cola Ai, 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 ai Ai, 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 ai Eu só joguei essa lata fora Sobraram as marcas da briga da separação Ficaram os cacos de vidros a flores de chão Se eu tivesse abaixado a voz, talvez hoje seríamos nós O meu esquadro dia tentando, era na hora de me atender Outras bocas fui desenganando, coração quase pala de tanto sofrer Eu fujo por mesa de bar pra tentar te esquecer Citado numa cadeira de aço e pedro, já te bebendo Cada copo americano aumentava o meu sofrimento Pensei até ter esquecido da nota naquela hora Até ver o seu nome escrito na matante Coca-Cola Numa cadeira de aço e pedro, já te bebendo Cada copo americano aumentava o meu sofrimento Pensei até ter esquecido da nota naquela hora Até ver o seu nome escrito na matante Coca-Cola Ai, 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 dei uma saudade dela agora Ai, 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 eu sou um jogueça, ela tá fora Ai, 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 dei uma saudade dela agora Ai, 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 eu sou um jogueça, ela tá fora Fábio Rodrigues e Bandaeros Os Fenômenos do Arrocha Além do mar, há um mistério que é desconhecido No que você quer, e se chama amor Talvez sim, tem princípio, tem meio, tem nada Que existe o fim, esse amor ninguém pode definir É como o sol, a manhã das estrelas Girando no mundo com o mar, esse amor além E a lua, e a lua te acorda, as estrelas no céu a brilhar Esse amor você pode me mostrar Comigo Tolentino, o homem das kitnetes Aquele cheiro, ancheu os celulares Ah, se não fosse o amor que vem pra nos tocar Oh, meu lindo pôr do sol Todos os mistérios escondidos pelo mar Vem! Aí! Nunca deixe de viver Precisamos compreender Além do mar, há um mistério que é desconhecido No que você quer, e se chama amor Talvez sim, tem princípio, tem meio, tem nada Existe o fim, desse amor ninguém pode definir Pode definir Oliver, acessórios e variedades Meu amigo Mauro Júnior, MR Estúdio Fábio Rodrigues e Bandaeros Os fenômenos do Arrocha Pensando bem, você se merece hein A sua história não vai acabar bem Pois a que se faz, a que se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga, de uma amiga Agora vou ligar pra ela Da notícia que ela tanto espera Ela tá livre como um passarinho Pra poder ficar contigo Baby, alô! Tudo bem contigo? Só liguei pra perguntar Se foi divertido Me trair Cala a boca pois estava aqui Quando ele sim Me falou da lingerie Eu comprei pra ti Tanto que eu te dei E te confiei Onde que eu errei Sua ingrata Alô, Zequinha do Depósito de Bebida Três Irmãos Estamos juntos Estamos juntos Pensando bem, você se merece hein A sua história não vai acabar bem Pois a que se faz, a que se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga, de uma amiga Agora vou ligar pra ela Da notícia que ela tanto espera Ela tá livre como um passarinho Pra poder ficar contigo Baby, alô! Tudo bem contigo? Só liguei pra perguntar Se foi divertido Me trair Cala a boca pois estava aqui Quando ele sim Me falou da lingerie Eu comprei pra ti Tanto que eu te dei E te confiei Onde que eu errei Sua ingrata E essa vai especialmente O nosso empresário Freitas Engenharia Lá de Bacurituba Fábio Rodrigues e Bandaeros Os Fenômenos do Marrocha Aí, levante o copo e chora comigo Chora comigo, chora comigo Escute esse modão e abraça o amigo Chora comigo, chora comigo Aí, levante o copo e chora comigo Chora comigo, chora comigo Escute esse modão e abraça o amigo Chora comigo, chora comigo Não tem sujeito nesse mundo Que não sofre por amor Não sofre por amor Não sofre por amor Tá curtindo, tá bebendo Tá sofrendo por amor Sofrendo por amor Sofrendo por amor Não tem remédio nessa lua maluca Mesmo com o outro eu vivo nessa angústia Ai como dói, ai como dói Pra espantar essa tristeza Enche o copo e traz pra nós Aí, levante o copo e chora comigo Chora comigo, chora comigo Escute esse modão e abraça o amigo Chora comigo, chora comigo Aí, levante o copo e chora comigo Chora comigo, chora comigo Escute esse modão e abraça o amigo Chora comigo, chora comigo Não tem sujeito nesse mundo Que não sofre por amor Não sofre por amor Não sofre por amor Tá curtindo, tá bebendo Tá sofrendo por amor Sofrendo por amor Sofrendo por amor Não tem remédio nessa lua maluca Mesmo com o outro eu vivo nessa angústia Ai como dói, ai como dói Pra espantar essa tristeza Enche o copo e traz pra nós Aí, levante o copo e chora comigo Chora comigo, chora comigo Escute esse modão e abraça o amigo Chora comigo, chora comigo Aí, levante o copo e chora comigo Chora comigo, chora comigo Escute esse modão e abraça o amigo Chora comigo, chora comigo Quero mandar um abraço especial É Elisângela de Perimirim Ela só quer encontrar O coração partir Que também já tenha sofrido Por amor Vou oferecer o que restou do meu peito pra ela Juntar a minha tampa com a panela dela Misturar as nossas vidas Ainda mais, amor Eu tenho um abraço pra te dar Se quer que eu leve aí Eu vou se vir aqui buscar Te prometo Te prometo Não te prometo em nada Não tem sentido Te dar casa Comida Roupa lavada Se faltar amor E se faltar amor Vamo fazer o Vamo fazer o juramento do dedinho Juntar o meu midinho com o seu midinho Então, fim show O tratudo tá feito Aqui não tem assinatura A gente sela com beijo A gente sela com beijo Juntar a minha tampa Juntar a minha tampa com a panela dela Juntar a minha tampa com a panela dela Misturar as nossas vidas Ainda mais, sabor Eu tenho um abraço Eu tenho um abraço pra te dar Se quer que eu leve aí Eu vou se vir aqui buscar Te prometo Não te prometo em nada Não tem sentido Te dar casa Comida Roupa lavada Se faltar amor E se faltar amor Vamo fazer o juramento do dedinho Juntar o meu midinho com o seu midinho Então, fim show O tratudo tá feito Aqui não tem assinatura A gente sela com beijo Vamo fazer o juramento do dedinho Juntar o meu midinho com o seu midinho Então, fim show O tratudo tá feito Aqui não tem assinatura A gente sela com beijo Não vale mais chorar por ele Ele nunca te amou Não vale mais chorar por ele Ele nunca te amou E você sofreu Você chorou Ele nem te ligou Você sofreu Você chorou Ele nem te ligou Quantas vezes vi você Na solidão Chorando Sofrendo Era só desilusão Quem ama Protege Faz tudo pelo amor Seu coração está sofrendo Por falta de amor Ele não te quis Não soube ser feliz Quando percebeu Já era tarde demais É como que está quebrado Que não cola jamais Ele tinha o seu amor Não soube dar valor Agora ele chora Por falta do seu calor Por isso estou aqui Pra conquistar o seu amor Não vale mais chorar por ele Ele nunca te amou Não vale mais chorar por ele Ele nunca te amou E você sofreu Você chorou Você chorou Ele nem te ligou Você sofreu Você chorou Ele nem te ligou Não vale mais chorar por ele Ele nunca te amou Não vale mais chorar por ele Ele nunca te amou E você sofreu, você chorou Ele nem te ligou Você sofreu, você chorou Ele nem te ligou Quantas vezes vi você na solidão Sorando, sofrendo, era só desilusão Quem ama, protege, faz tudo pelo amor Seu coração está sofrendo por falta de amor Ele não te quis, não soube ser feliz Quando percebeu já era tarde demais É conquistar o quebrado que não cola jamais Ele tinha o seu amor, não soube dar valor Agora ele chora por falta do seu calor Por isso estou aqui pra conquistar o seu amor Não vale mais chorar por ele Ele nunca te amou Não vale mais chorar por ele Ele nunca te amou E você sofreu, você chorou Ele nem te ligou Você sofreu, você chorou Ele nem te ligou Fábio Rodrigues e Bandaeros Os Fenômenos do Arrocha Eu não, eu não, eu não consigo entender Não sei, não sei, não sei porque tudo acabou Sem você eu sou Sonhando, sem noite sou ninguém Não sei, talvez Será que ainda pensa em mim Triste acordar E saber que não vou te ver Cada dia sem você Parece um século pra mim Hoje eu chorei Olhei suas fotos e chorei Chorei de saudade Se você era aqui E a vida vai E cada vez você mais longe E o tempo não passa Se você era aqui Um grande abraço a ele Adriano Freitas e São Vicente Tamo junto, meu irmão Nada, nada Nada se compara a ti Eu não, eu não Eu nunca amei alguém assim Se esse amor eu sou Não sou nada, sou ninguém Ah, eu não, eu não Eu nunca vou te esquecer De fotos e lembranças Vou tentando viver Choro toda vez que alguém pergunta Ou comenta de você Hoje eu chorei Hoje eu chorei Hoje eu chorei Olhei suas fotos e chorei Chorei de saudade Se você era aqui E a vida vai E cada vez você mais longe E o tempo não passa Se você era aqui Hoje eu chorei Hoje eu chorei Olhei suas fotos e chorei Chorei de saudade Se você era aqui E a vida vai E cada vez você mais longe E o tempo não passa Se você era aqui E a vida vai Fábio Rodrigues e Bandaeros Os fenômenos do Arrocha O abraço percebe o parceiro Ronald e Inocência Ela queima o arroz Quebra corpo na pia Tropeça no sofá Machuca o dedinho A culpa ainda é minha Ela ronca demais Mancha minhas camisas Dá até medo de olhar Quando ela tá Naqueles dias Naqueles dias É isso que eu falo pros outros Você sabe que o esquema é outro Só falo isso pra malandro não querer Crescer o olho Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder amor É pavor É pavor Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder amor É pavor É pavor É pavor Cuido um mês E pronto e acabou Ela queima o arroz Quebra corpo na pia Tropeça no sofá Machuca o dedinho A culpa ainda é minha Ela ronca demais Mancha minhas camisas Dá até medo de olhar Quando ela tá Naqueles dias É isso que eu falo pros outros Você sabe que o esquema é outro Só falo isso pra malandro não querer Crescer o olho Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder amor É pavor É pavor Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder amor É pavor É minha Cuido um mês E pronto e acabou Alô Cris Brinques e coquetéis Fábio Rodrigues e Bandaeros Os fenômenos do Arrocha Deixa eu te chamar de meu amor Deixa eu sentir o teu sabor Já que a nossa vibe combina Tu tá ligada que tu pode ser só minha Grande abraço meu patrocinador oficial MR Estúdio Gravações Meu parceiro Mário Júnior Tamo junto Sou do tipo que não fala porque muito melhor é fazer Se duvidar eu mostro pra você Que além de carinhoso na cama eu sei te dar prazer Yeah Eu vou beijar o seu pescoço devagar Garoto que tua perna fica bamba quando eu terminar novinha Novinha Deixa eu te chamar de meu amor Deixa eu sentir o teu sabor Já que a nossa vibe combina Tu tá ligada que tu pode ser só minha Deixa eu te chamar de meu amor Deixa eu sentir o teu sabor Já que a nossa vibe combina Já que a nossa vibe combina Tu tá ligada que tu pode ser só minha Eles sem dúvida Tatá do bar do Tatá Tamo junto Sou do tipo que não fala porque muito melhor é fazer Se duvidar eu mostro pra você Que além de carinhoso na cama eu sei te dar prazer Yeah Eu vou beijar o seu pescoço devagar Garoto que tua perna fica bamba quando eu terminar novinha Novinha Deixa eu te chamar de meu amor Deixa eu sentir o teu sabor Já que a nossa vibe combina Tu tá ligada que tu pode ser só minha Deixa eu te chamar de meu amor Deixa eu sentir o teu sabor Já que a nossa vibe combina Tu tá ligada que tu pode ser só minha Fábio Rodrigues e Bandaeros Os fenômenos do Arrocha E brinde ao espelho eu ensaiei Uma forma discreta de dizer Conheço bem a sua timidez Não vou ser tão direto com você Já imaginei sua reação Segurando a minha mão O sorriso vai abrir pra mim Depois que eu tocar seu coração Se existir ou não Vai tornar um sim Deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o genro do seu pai Quero ser o irmão como cunhado Só te peço isso e o resto eu corro atrás Deixa sua mãe virar minha sogra Deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o genro do seu pai Quero ser o irmão como cunhado Só te peço isso e o resto eu corro atrás Em nome de Cacau Modas A moda que me veste lá em Olinda Nova E brinde ao espelho eu ensaiei Uma forma discreta de dizer Conheço bem a sua timidez Não vou ser tão direto com você Já imaginei sua reação Segurando a minha mão O sorriso vai abrir pra mim Depois que eu tocar seu coração Se existir ou não Vai tornar um sim Deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o genro do seu pai Quero ser o irmão como cunhado Só te peço isso e o resto eu corro atrás Deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o genro do seu pai Quero ser o irmão como cunhado Só te peço isso e o resto eu corro atrás Alô, tatá do pado, tatá lá em São Bento Tomo junto, parceiro Eu te chamo, me diz o que fazer Eu te chamo, me diz o que fazer Eu amo você Arrocha aí Fábio Rodrigues e Bandaeros Os fenômenos do Arrocha Falando sério Eu te chamo, me diz o que fazer Eu só sei dizer, eu só sei dizer Eu amo você Eu te chamo, me diz o que fazer Eu te chamo, me diz o que fazer Eu só sei dizer, eu amo você Celina Variedades Aquele cheiro especial, minha preta Minha amiga marinês, meu amigo lelé O sacolão da marinês Não sei seu nome Mas vim te ver Mesmo distante Eu te chamo, me diz o que fazer Eu só sei dizer, eu amo você Eu te chamo, me diz o que fazer Eu só sei dizer, eu amo você Oh, Zair L.A. Cabeleireira Aquele cheiro Fábio Rodrigues e Bandaeros Os fenômenos do Arrocha Passado é passado Eu já tô ligado Mas vem cá, cadê seu namorado? Deve ser muito ocupado E ninguém vê e ninguém viu Será que ele mora no Brasil? Pra resumir minhas perguntas Por que não assumi ele como me assumiu? Pois é Tô vendo que cê não me esqueceu Pelas suas mãos geladas nem eu Tinha tudo pra dar certo e não deu Pois é Meu beijo sinto a falta do seu Ah, que saudade do seu corpo no meu Por que que a gente não tá junto, meu Deus? Pois é Ele não existe, né? Ele não existe, né? Lembra de nós dois pra sempre Tá de pé Ele não existe, né? Ele não existe, né? Lembra de nós dois pra sempre Ainda tá de pé Passado é passado Eu já tô ligado Mas vem cá, cadê seu namorado? Deve ser muito ocupado E ninguém vê e ninguém viu Será que ele mora no Brasil? Pra resumir minhas perguntas Por que não assumi ele como me assumiu? Pois é Tô vendo que cê não me esqueceu Pelas suas mãos geladas nem eu Tinha tudo pra dar certo e não deu Pois é Meu beijo sinto a falta do seu Ah, que saudade do seu corpo no meu Por que que a gente não tá junto, meu Deus? Pois é Ele não existe, né? Ele não existe, né? Lembra de nós dois pra sempre Tá de pé Ele não existe, né? Ele não existe, né? Lembra de nós dois pra sempre Ainda tá de pé Esse aqui é especialmente meu parceiro Chaveiro São Bento Desde o dia em que você se foi Eu não consigo mais dormir Eu não consigo te esquecer Desde o dia em que você se foi Eu não consigo mais dormir Eu não consigo te esquecer Tá faltando alguma coisa em mim Porque uma parte está aqui A outra ficou com você Um pedaço do meu coração E na estrada ficou O vento levou Não me deixe nessa solidão Não me deixe nessa solidão Você não sabe o que vou ser Volta Volta Estou tão sozinho Se for preciso Eu largo tudo E vou te amar Chega Te rola na cama Não quero mais um travesseiro em seu lugar Desde o dia em que você se foi Eu não consigo mais dormir Eu não consigo te esquecer Tá faltando alguma coisa em mim Porque uma parte está aqui A outra ficou com você Um pedaço do meu coração E na estrada ficou O vento levou Não me deixe nessa solidão Você não sabe o que você Desce para mim Volta Estou tão sozinho Se for preciso eu largo tudo E vou te amar Chega Te rola na cama Não quero mais um travesseiro em seu lugar Volta Estou tão sozinho Se for preciso eu largo tudo E vou te amar Chega Te rola na cama Não quero mais um travesseiro em seu lugar Fábio Rodrigues e Bandaeros Os Fenômenos do Arrocha Todo mundo falou Não mexe com ela Não Não vá Não Eu ludo com ela Galera me dando pressão Não Vai Não Eu quase desisti Mas o amor gritou Gritou até ela me ouvir Quando o primeiro beijo dela Resetou meu coração Eu já tinha beijado ela mil vezes na imaginação Tô com moral no céu Eu tô Tem um anjo me chamando de amor Tô com moral no céu Eu tô Tem um anjo me chamando de amor Tô com moral no céu Eu tô Tem um anjo me chamando de amor Tem um anjo me chamando de amor Tô com moral no céu Eu tô Tem um anjo me chamando de amor Demorou, mas confessou Todo mundo falou Não mexe com ela Não Não vá Não Eu ludo com ela Galera me dando pressão Não Vai Não Eu quase desisti Mas o amor gritou Gritou até ela me ouvir Quando o primeiro beijo dela Resetou meu coração Eu já tinha beijado ela mil vezes na imaginação Não Tô com moral no céu Eu tô Tem um anjo me chamando de amor Tô com moral no céu Eu tô Tem um anjo me chamando de amor Tô com moral no céu Eu tô Tem um anjo me chamando de amor Tô com moral no céu Eu tô Tem um anjo me chamando de amor Demorou, mas confessou Como especial meu parceiro Freitas Engenharia Esse é moral Fábio Rodrigues e Bandaeros Os fenômenos do Arrocha Desde quando te olhei Bateu forte o meu coração Esse amor que nasceu de um olhar E de uma canção Os seus olhos Estão sempre olhando nos meus Foi assim que o amor nasceu Logo Quando tudo isso aconteceu Entre nós Entre nós Entre nós Entre nós Entre nós Entre nós Quero beijar teus lábios sem ti Teu corpo no meu, o amor nasceu, foi lindo, foi demais Quero sempre ficar com você, vou te fazer feliz Os teus olhos, estão sempre, olhando nos meus Foi assim que o amor nasceu, logo, quando tudo isso aconteceu Entre nós, ou entre nós Entre nós, ou entre nós Ele, Alain Xavier Música Música Fábio Rodrigues e Bandaeros Os Fenômenos do Arrocha Música 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 Fábio Rodrigues e Bandaeros Música 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 Alô meu parceiro Mário Júlio Alô meu parceiro Mário Júlio Música Alô amigo taxista Deixa eu te falar Tô precisando que você Venha aqui me buscar Bebi demais e não tenho condição de dirigir Por isso eu decidi Deixar meu carro aqui Só te peço por favor Não demore muito tempo Porque o dono quer fechar O estabelecimento Vou esperar lá fora Sentado na calçada Quando chegar Explica o endereço da safada E tá fazendo isso comigo Pode cobrar Bandeira dois Pra ir ouvindo as minhas mágoas No caminho Rapaz É difícil demais Gostar dessas unhas bandidas Quanto mais nós Corre atrás Mas elas pisam A minha terminou Comigo Comigo Com mensagem E largar desse jeito Foi muita sacanagem Me leva lá que isso não vai ficar assim Ainda tenho orgulho Aqui dentro de mim Vou falar na cara dela Depois que tudo que cê fez Eu vou te perdoar Só mais esta vez Só mais esta vez E essa vai especialmente Meu patrão Alex da Alvorada Motos Alô amigo taxista Deixa eu te falar Tô precisando que você Venha aqui me buscar Bebi demais e não tenho condição de dirigir Por isso eu decidi Deixar meu carro aqui Só te peço por favor Não demore muito tempo Porque o dono quer fechar O estabelecimento Vou esperar lá fora Sentado na calçada Quando chegar Explica o endereço da safada E tá fazendo isso comigo Pode cobrar Bandeira dois Pra ir ouvindo as minhas mágoas No caminho Rapaz É difícil demais Gostar dessas unhas bandidas Quanto mais nós corremos atrás Mas elas pisam A minha terminou Comigo por mensagem E larga desse jeito Foi muita sacanagem Me leva lá que isso não vai ficar assim Ainda tenho orgulho Aqui dentro de mim Vou falar na cara dela Depois que tudo que cê fez Eu vou te perdoar Só mais esta vez Um abraço especial a Diniz Confecções Fábio Rodrigues e Bandaeros Os Fenômenos do Arrocha O céu, as estrelas, a lua e o mar É muito pouco, muito pouco pra te dar O sal não te dou porque vai te queimar As nuvens não dou porque não posso juntar Vou fazer o mundo todinho pra você E bastante rosas pra te oferecer E bastante rosas pra te oferecer Uma cama em pérolas e diamantes O chão que tu pisas vai ser de brilhantes O mundo de amor O mundo de amor O mundo de prazer O mundo de prazer O mundo de prazer Cheio de emoções O mundo de amor O mundo de amor O mundo de amor O mundo de amor O mundo de prazer O mundo de prazer Cheio de emoções Ou pra mim e pra você Vou fazer um mar em perfume francês Pra você se banhar todo de uma só vez Sua casa, paredes, não sei de cristal A tua piscina de água mineral Vou fazer um carro todinho em ouro Pra carregar nele o meu maior tesouro E se não for o bastante, o que eu posso fazer? Se só tenho isso pra te oferecer Um mundo de amor Um mundo de prazer Cheio de emoções Ou pra mim e pra você Oh, um mundo de amor Um mundo de amor Um mundo de prazer Cheio de emoções Oh, pra mim e pra você Oh, oh, oh Tinis Confecções A loja que me veste Oh, oh, oh Tinis Confecções Oh, oh, oh Tinis Confecções